Fala galera, muito bom dia, tudo certo com vocês? Bruno aqui, mais um vídeo hoje sobre alimentação, sobre biohacking, não vai ser sobre trading, hoje é um dia que provavelmente o mercado vai estar explodindo de alegria, já que o candidato preferido do mercado foi eleito ontem, então estou usando a segunda aqui para produzir vídeos para vocês sobre também coisas que vão além do mercado financeiro, que eu sempre gosto de estar colocando algum tipo de conteúdo, pelo menos uma vez por mês, esse já faz um bom tempo que eu não coloco, que é sobre biohacking, que é sobre superfoods, grandes alimentos que eu considero ser muito importantes. E hoje eu vou falar sobre uma castanha que é pouco divulgada, principalmente porque ela é muito cara, mais ou menos eu paguei 130 reais o quilo dela, então é uma castanha que vai além da castanha do Pará e ela é chamada de Baru, Baruzeira é a árvore onde cresce essa castanha e ela há 25 anos atrás, quando encontrada e tentaram ali introduzir ela, principalmente no Cerrado brasileiro tem muito Baruzeira, então foi lá que ela começou, ela inclusive foi chamada de feijão do Cerrado por lá, mas ela crua foi considerada tóxica, na verdade ela é tóxica sendo ingerida crua, porque ela tem vários antioxidantes ali que dificultam a nossa absorção de outros componentes, como por exemplo magnésio, entre outras vitaminas que dificultavam ela quando a gente ingeria essa castanha Baru, porém nós torrando essa castanha, assim como várias oleaginosas, como até o amendoim para algumas pessoas que são alérgicas, pós torrada ela acaba que não tendo mais nenhum benefício ou melhor, nenhum malefício tóxico e isso torna ela um super alimento. Por que um super alimento? Eu vou deixar na descrição desse vídeo toda a tabela nutricional dela, para vocês terem noção, uma quantia muito pequena de Baru tem por exemplo 500 calorias, então é um super alimento, é uma bomba calórica, mas não uma bomba calórica como por exemplo o arroz, como por exemplo o açúcar, uma gordura hidrogenada, não, na verdade é uma bomba calórica de nutrientes, de coisas que nosso corpo de fato precisa e que são cada vez mais difíceis de se encontrar. E por que me chamou a atenção a castanha Baru? Porque no Cerrado Brasileiro ainda não é uma região onde existe uma voraz atividade agricultura, digamos assim, uma voraz utilização de fertilizantes ou de qualquer tipo de veneno para se cuidar de praga, e para essa Baruzeira em específico são quase que cultivadas de maneira quase que orgânica, então se aproxima. O que a castanha do Pará tem de ruim é que muitas vezes a raiz da castanha do Pará é tão profunda, vai tão abaixo do solo e o solo está tão contaminado nas regiões onde ela é cultivada, que a gente consegue pegar o selênio que é maravilhoso da castanha do Pará e é difícil achar em outros alimentos, mas acaba se ferrando porque ela vai muito, as raízes são muito longas e profundas no solo, então a gente também pega ali todos os venenos do solo, dificultando ali, vamos dizer, é melhor suplementar de selênio ou é melhor comer castanha do Pará? Depende do seu recurso, de onde você pega essa castanha do Pará. Então, a Baruzeira ainda, por não ser uma semente, uma noz, uma castanha, muito popular e a região onde ela é cultivada não é, pelo menos até que eu tenha estudado aqui, não é tão agressiva em agrotóxicos e fertilizantes, a gente consegue ter ali uma qualidade superior. Para você que está em dúvida ou para você que está realmente curioso para saber a tabela nutricional dela, eu vou deixar na descrição do vídeo um PDF com a tabela nutricional da polpa e da castanha, da noz. E eu guardo em potes de palmito, as minhas castanhas, porque eu não sou fã de plástico, mas eu vou tentar mostrar para você, ela parece uma bala, né? Agora que o candidato for eleito, talvez o pessoal até se simpatize com esse tipo, mas ela é um puta de uma castanha dura, tem um gosto muito parecido com amendoim, então se você não pode comer amendoim, cara, essa castanha aqui é a sua saída para comer, mas eu confesso, ela não é um snack, né? Você não vai, por isso que é super alimento, por isso que eu estou passando para vocês aqui, você não vai comprar um saco de Baruzeira. Você vai comprar ali no máximo, eu comprei um scoop, um punhado, você vai naquelas lojas de cereais, de castanhas, naturevas e tal, que eu vou aqui em Jundiaí mesmo e eu acabo comprando só um scoop, porque ali são duas ou três por dia que eu vou comer. Por quê? Porque ela é muito densa e eu estou cada vez mais fã de se alimentar menos e com mais qualidade. Isso tem me ajudado muito, certo? A parte ruim de você comer menos com mais caloria é que você quando sai da linha, né? Quando vai lá e come uma pizza, por exemplo, cara, você dorme três dias depois porque o seu metabolismo, ele acaba ficando acelerado com menos alimento e mais densidade calórica e quando você ingere mais alimento e menos densidade calórica, você fica meio perdido em termos de metabolismo, né? Então essa é a parte ruim, mas a outra parte boa é que você não vive para comer, você acaba nem lembrando de comida. E daí a Baru, assim como o café que eu faço, café moído, café com ervas e tal, ela é um super alimento porque ela tira você do estado de ah, pô, tem almoço, tem janta, tem café da manhã, tem café da tarde, não. Ela é um super alimento, vai te saciar de uma maneira tão grande e acredite, ela é cara, mas você vai comer duas ou três por dia ali, de repente num horário da tarde que você queira repor algum alimento, se você tiver algum suplemento, ela é ótima para ser ingerida junto porque tem vários ácidos graxos ali que vão auxiliar na digestão, ela é bem gordurosa, então ela facilita a digestão de suplementos e sinceramente, ela é nossa, ela é brasileira. Eu recentemente ouvi um podcast de um americano, inclusive que morava ali próximo da região onde eu estava, onde eu sempre fico quando eu vou para lá, próximo ali de Santa Mônica em Los Angeles e ele está vindo para o Brasil, ou veio para o Brasil algumas vezes e segundo ele, não sei, eu não consegui chegar até o ponto, certo? Ele se considera um super food hunter, essa é a marca dele, se vocês quiserem pesquisar também, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem o trabalho dele, mas ele achou tão fantástico que ele está tentando negociar com indígenas, que são a maioria que sabem onde as barulzeiras estão e que produzem e cultivam barulzeira da maneira como eu falei, sem agrotóxico, pelo amor de Deus, eu acho que a gente não chegou ainda nesse ponto, então por isso que se vocês forem comprar barul, vocês vão sentir na pele que é um super alimento pelo preço, não é como amendoim, não é como amêndoa, a barulzeira, como eu falei para você, a barul, eu paguei 130 reais, 120 alguma coisa, o quilo, então é bem caro para você respeitar realmente o poder dela e também como ela é cultivada, extraída. É um super alimento, por isso que ela está aqui nesse episódio, mas eu também não vou me alongar muito, eu sou fã dela basicamente porque ela é extremamente calórica, então eu não preciso consumir um número grande, certo, de comida ou de alimento, o que me faz muito bem, eu posso dirigir a minha vida durante o dia para outras finalidades, a não ser me alimentar, isso é ótimo, se deixa refém de comida. Dois, ômega 9, que é muito difícil de encontrar por aí, ômega 6 ela tem também, mas ômega 6 já tem em vários outros alimentos, então eu ficaria mais com ômega 9, riquíssima em ferro, então se você não gosta muito de feijão ou se sente um pouco cheio, quando você asia, então como você come feijão, a barul pode ser uma ótima alternativa em pequenas doses, você não precisa comer bastante, ela é muito concentrada em ferro, tanto que no Cerrado, na região do Cerrado, como é uma região que tem áreas ali mais humildes, ela é usada para tratamento de anemia, a farinha dela é usada para tratamento de anemia, como eu li. Na descrição desse vídeo, vocês vão saber a tabela nutricional, vai estar o link lá, e também alguns vídeos brasileiros mesmo, falando sobre o barulho, então vocês vão conseguir entender um pouco melhor, não vou ficar aqui explicando, na verdade o meu objetivo nesse vídeo aqui é falar para vocês, olha, tem uma coisa aqui no Brasil que pode auxiliar em perder peso, pode auxiliar no snack da tarde, você não sabe o que se alimentar, pô, calma uma barulha, calma uma castanha do Pará junto, ou mais alguma amêndoa, eu sou fã de castanha e nozes, então vocês provavelmente vão ver mais conteúdos sobre esse tipo de alimento aqui, mas ela é uma coisa que está desconhecida, vejo pouco se falar, e ela tem uma importância enorme, porque como eu falei, ali uma pequena quantidade tem 500 calorias, e elas não são calorias hidrogenadas ou industrializadas, são de fato calorias, nutrientes que a gente precisa, então quanto menos comer, mais alimentar nós estamos, eu sou fã, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, beleza? Então só isso, castanha e barulho por hoje, uma indicação minha, estudem sobre, no link na descrição aqui vai ter vários links, para vocês aí surfarem algumas informações sobre essa castanha, que eu acho que é muito interessante. Fala Treira, se você gostou do conteúdo, deixe um comentário para a gente estar avaliando aqui do Vídeo e Nada, bem como curta e compartilhe, sempre muito importante, vou deixar um botãozinho em algum lugar aqui para vocês curtirem e compartilharem, sempre nos dar uma força para continuar essa jornada do Vídeo e Nada. Nos vemos então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho